Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Jurassic World The Game. Olha só, gente, hoje nós temos aqui o início de um evento extremamente importante pra gente. Estamos quase colocando a mão no pacotinho da Black Friday, se bem que hoje é Black Friday, né? Deveria ser hoje que a gente fosse receber. Enfim, vamos lá, pessoal. Temos aqui, ó, Tilacosmilo pra gente desencubar. Criatura legal pra caramba, né? Inclusive, esse cara, gente, merece ir pro nível 20, tá? Vamos dar comida aqui pra ele. Eu acho que tem gente lá na minha incubadora. Aliás, minha incubadora de upgrades, né? Calma lá, código 19. Vai lá, salva essa pra nós, Owen. Valeu. Vamos voltar aqui pra Ilha Nublar. E deixa eu ver, gente, tem muita coisa aqui pra fazer. Vamos ver se o Eniosauro vai evoluir. Show de bola, pessoal. Eniosauro nível 20, então, nós temos agora. O que é muito bom, muito bom, tá? Essa criatura, gente, ela se torna agora uma criatura bem útil até pra batalhas quase top, né? 1.700 de vida. Cara, ele dá uma tancada boa, hein? E ele é bonitinho, né? O Eniosauro, o chifre dele é ao contrário. É meio pra baixo, né? Enfim, grande Eniosauro. Aproveitando essa leva do Eniosauro, vamos pra ele... É isso aí. Eriops, tá pronto? Bom, vamos ver. Cara, você tá se enrolando, né, Eriops? Caraca, velho. Nossa, eu cliquei sem querer, velho. Foi no impulso. Não era pra fazer isso, mas tá ótimo. Eriops nível 20 também, pessoal. Tá aí, bonitinho, né? Outra criatura... Nossa, percebam que ele é muito parecido com o Eniosauro, né, gente? Parece que são parentes até, mano. Enfim, esse cara aqui... Ó, eu tenho mais um, galera. Que bom, né? Eu consegui ele. Eu vou incubar, inclusive, esse cara, gente. Tô nem aí, vai. Fica aí incubando. Seis dias, não tem problema, não. E eu vou aproveitar agora pra colocar pra ocupar o meu Tila Cosmilo. É isso aí. Fica aí. Vamos lá? Mas como eu falei, pessoal, hoje é dia de evento, tá? Tem um evento muito bom pra gente iniciar. Quando eu falo iniciar é porque não vai terminar hoje, tá? Mas antes, deixa eu dar aquela geral no parque, pegar um monte de pacote, fazer tudo o que a gente tem que fazer. E é claro, galera, eu aguardo vocês enquanto vocês deixam o likeão aí pra mim, hein? E vamos lá, gente. Serizinha tá bombando. Vamos que vamos. Deixa eu ver se tem coisa pra receber aqui no nosso passe de batalha. Passe de batalha tem no meio capenga, galera. Mas é que tem tanto evento legal que fazer esse passe de batalha aqui completo não vai ser definitivamente nada difícil, tá? Então tá, deixa eu ver. Eu tenho mais recompensas. É muita coisa, velho. Eu não dou conta de incubar tanta criatura. Ó, eu vou ganhar um Dino aqui. Ah, não ganhei. Tá. Ainda bem que eu não ganhei, tá? Tem muito Dino no meu parque. Brachiosauro, tá? Não vou... Brachiosauro ele é bom, né, gente? Mas... Mas o quê? Eu vou comprar sim. Brachiosauro, vamos lá, hein? Dez fichas aqui pro Brachiosauro. Nossa Senhora, o que eu tenho que ganhar aqui, galera? Qualquer coisa, velho. Nem sei. Putz, o pacotinho seria absurdo, né? Não! Caraca, velho! É isso, minha gente. Ganhamos o pacotinho Fidelidade Ouro. Não acredito, cara. É. Eu achei que ia vir um monte de Dino, né? Mas tá bom, fiquei feliz. É melhor do que um Dino sozinho, né? Ganhamos o Amargassauro, né? Como vocês viram. E é claro que a gente vai comprar mais aqui. E é isso aí. Bom, seguinte, pessoal. Agora sim, acho que a gente consegue dar uma olhada lá nos eventos que a gente tem pra fazer. Cara, quanta coisa pra receber, hein? Mas não antes de dar uma olhada aqui nas trocas, afinal de conta. Eu tô com um pouco de Nogrando. Vou trocar um pouquinho de DNA. Tomara que tenha mais. Não, não tem. Então é isso. Começou, galera. Começou. Começou hoje de manhã, pra ser bem mais exato, tá? E olha que coisa. Eu nem comecei a jogar ainda. Tem esse evento aqui também que é muito bom, galera. Mas ele pode ser meio troll, né? Mas eu vou começar no Grande Chroma Spins, galera. A gente vai poder levar o nosso pro nível 20. E isso é muito legal, né? Bom, beleza. Eu posso começar com criaturas bem fracas, tá? Ah, não gosto de ir tão lá pra baixo, galera. Que não faz muito sentido. Vamos com esses aqui, que eu tenho certeza que vai dar conta do recado. Não esquece do like aí. Primeira batalha a gente tem que começar como? Com o pé direito. Aproveitando, galera, que esse evento não precisa do quê? De mods, velho. Isso é muito... Nossa Senhora, o que que é isso? Mano, o cara tá com o Tua Gingossauro, velho. O cara tá com três herbívoros, mano. O meu Skumimo vai matar tudo. Que coisa, hein? Que coisa. Bom, vamos que vamos, hein? Pelecanimimo. Pelecanimimo. Segura a onda aí, Pelecanimimo. Dois pontinhos. Será que vai? Vai atacar, velho. Tu tá maluco, cara? Não faz isso não, meu parceiro. Aí tu erra o pulo, hein? Queria te ajudar, mas pelo jeito não vai dar pra ajudar. Vamos ver, pessoal. Agora são exatamente quatro horas da tarde. Muito provavelmente vocês devem estar vendo esse vídeo lá pelas, sei lá, seis, sete horas. Não sei que horas que eu vou postar. Mas o evento começou às dez da manhã, gente. Se passaram seis horas desde o início do evento. Com certeza teve gente que tá jogando muito já, ó. Eu... Hoje eu tive alguns compromissos aí, não consegui jogar tão cedo, mas estamos de boa aqui, tá? Vamos ver o que que vai rolar. Sucomoimão aí tá de boa também. Vinte e um troféus. Será que eu já passo pras melhores cinquenta? Ah! Olha, galera. A gente tá subindo muito. Ah! Cara, até que tem poucas pessoas jogando. Por enquanto. Por enquanto, tá? E outra coisa que eu queria ver é se esse evento tem regras, gente. Eu sei que a gente fez a primeira batalha, ó. Mas aqui nem fala, né, ó. Nem fala, velho. Dispute o grande prêmio. Pior que a gente ganha um pacotinho top, né, gente? Bom, eu recomendo vocês fazerem esse evento com certeza, tá, gente? Não é nem só pela recompensa, tá? Quem não tem o Chromaspinos, primeiro que vai desbloquear ele. E quem já tem... Cara, ganha um de graça. Ganha um de graça. Não é comprado não, galera. É totalmente gratuito. E isso é muito bom. Com toda certeza, tá? Então, vamos lá. As primeiras batalhas realmente são bem mais tranquilas. Olha aí, apesar do que eu peguei desvantagem agora, né? Faz parte. Será que o cara vai querer prevalecer aqui? Pelo menos a batalha tá um pouquinho mais... Equilibrada. Eu acho que o jogo vai me dar uns troféizinhos a mais. Por isso, hein? Vamos ver? Coloborrincos. E aí, Pelicanemimo? Suavão, mano? Qual é a boa? Cara, por que ele trocou, velho? Não vou nem questionar isso, velho. Não vou nem questionar isso. Só vou ficar acumulando. Deixa o cara aí. Ele vai querer me bater com força. Aí eu troco pro Sucomimo, que vai levar todo mundo aí direto. Direto, 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 hein? Não foi ainda? Meu amigo. Então, toma. Começou a apanhar. Euplocéfalo, aparentemente, é a criatura mais forte que ele tem. Ele bateu com um, velho. Não foi eu que bati com um, né? Ó. Com certeza, galera. O Euplocéfalo é a criatura mais forte que ele tem. Por isso que ele trocou aquela hora. Só que eu não sei. O cara não ataca, velho. Ele fica aí mansinho, mansinho, né? Eu vou trocar. Vale a pena trocar? Vale. Porque a gente dá quase o dobro do dano aqui, ó. Então vai. Vou atacar bastante aí. Vamos que vamos. Boa! Euplocéfalo já era. Era a criatura com mais vida. Era a criatura com mais dano. Agora eu consigo matar ele com um golpe só. Apesar que ele tá com bastante ponto acumulado. Mas 7 não mata o meu Sucomimo. Eu ponho a mão no fogo que não mata. Quer ver? Vamos, criatura. Ele fica guardando pontos, gente. Vai entender, né? Vai entender. Eu vou acumular 6. É isso. Vou acumular 1, atacar com 6. Show de boelas. Mais um, hein, galera? Mais um, hein? E temos aí Coritosauro. Grande Coritosauro. Será que vai atacar com 8 agora? Com 8, sinceramente, eu acho que também não leva. Pegou com 7. Vamos ver? Eu acho que não vai matar, não. Não matou. Caraca, galera. Muito bom, hein? Bora. 5 pontinhos. Finaliza. Segunda batalha do evento. Eu já vou ir pra liga dos 25% fácil, gente. Fácil, fácil, tá? Sem grande esforço. E vamos que vamos. Bora, sucumimo. É isso. Vamos lá, hein? Ó. 50 troféus, certo? Quem tá em primeiro aqui tá com... Olha, mais duas batalhas e já subo pra liga dos 10. Eu diria, pessoal, que esse evento começa a ficar um pouquinho difícil quando a gente passa da liga dos 10%. Daí que ele começa a demorar um pouquinho pra seguir a escalada. Mas é normal, tá? É normal, faz parte do processo. Deixa eu aproveitar aqui, pessoal, e ver que eu tenho, se eu não me engano, desafios de temporada que precisam que a gente use 55 criaturas do tipo pterossauro. É bom a gente saber essa informação, porque eu filtro aqui por ptero e vou usando até a gente cumprir esse belo objetivo aí, tá? Coloquei aqui a Aerotitã, Ranfos Rincos e Limino Rincos. Bora, vamos que vamos, hein? Puts, velho. Caraca, agora me dei mal, hein? Agora começou. Vou passar vergonha agora, gente. O cara tá com um Estrutiomimos fortão, velho. Cara, esse Estrutiomimos é bem legal, velho. O bicho parece um urubuzinho, né? Mas ele é forte pra caramba, velho. Forte pra caramba, velho. Ele é porradeirão, né? É, levou a minha criatura, gente. Não tem problema, tá? Inclusive, eu tô até pensando... Puts, isso aqui não dá tanta diferença. Tô achando que a gente não vai conseguir ganhar essa batalha, galera. Tá meio difícil, tá? Esses Estrutiomimos aí deu canseira, hein, velho? Bom, se ele gastar tudo e mais um pouco, quem sabe, né? Ó, atacou com um, beleza. Isso foi bom pra mim. Porque talvez eu consiga atacar ele com um agora. Eu vou tentar poupar o nosso Limnorrinco pra bater com força com ele, tá? Ó, 100 de dano. Já diminuímos aqui um pouquinho a vida dele. Tinha 500 de vida praticamente, né? Cara, acerta 4 aí, por favor. Por favor. É a única chance que eu tenho de ganhar. Ah, droga. Ele vai ter uma defesa, né? O cara tá jogando certinho, pessoal. Eu... Bom, pelo menos, penso pelo lado bom. Se eu perder essa batalha, pelo menos, gente, o meu passo de batalha vai... Comer solto lá, né? Vai começar a melhorar. É, eu posso arriscar aqui. Uhum. Eu vou arriscar, gente. Vai. Nossa, arrisquei certo isso aqui. Vamos ver, vamos ver o que ele faz. Talvez ele tenha mais um ponto agora. Ele tenha 5 pontos agora, né? Eu não defendi nada, cara. Esse que é o problema, hein? Troca, cara. Troca, troca, troca. Será que vai atacar com 5? Trocou. B... Hum, ferrou. Você atacou. Já era. Adeus. Não conseguimos, gente. Cara, pra vocês verem uma coisa, pessoal. Eu sou muito fraco de pterossauro. Sabe por quê? Cheguei a essa conclusão agora. Cara, se eu filtro aqui por pterossauros, eu nem preciso rodar muito, que eu já tô nessa região onde eu tava. Olha o tanto de criatura boa que eu tenho. É muito pouco, gente. É muito pouco. Bom, vou fazer o quê? Eu vou ter que usar os três melhores aqui. Tapejara, Zungaripiteros e Pteranodonte. Aqui a gente tá com uma equipe bem mais robusta, né? Todo mundo aí na faixa dos 300 de dano. Não tem herbívoro aí na equipe adversária. Show de bola. Eu falei 300 de dano, mas é 300 de vida. Então, beleza. Aqui a batalha tá bem equilibrada. Imagino que se eu ganhar essa, eu consiga ganhar na faixa dos 30 troféus, pessoal. Pelo menos isso, tá? Vamos lá. Vamos, vamos que vamos, hein? Tapejarinha. Beleza, Coloborrinx chegou. Chegou rasgando. Acertou dois. Show de bola. Hum, três eu consigo matar ele. Dois eu consigo matar ele. Perfeito. Perfeito. Por último, ele ainda tem um anfíbio, pessoal, que a gente vai simplesmente destruí-lo. Vai ser ótimo. Grande Alossauro, boa. Literalmente Grande Alossauro, o tamanho do bichão, galera. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Vamos, Alossauro. Tocou com dois. O cara tá jogando safe, né? Ou ele só tinha dois, agora eu não sei. Não, ele só tinha dois. Não tá jogando safe nada, ele tá jogando tudo errado. Tomou, Grande Alossauro, é isso. E por último e menos importante dessa vez, temos aí o Metriorinkus. Aí sim, hein? Que nós temos vantagem contra ele e é sucesso. Vamos, cara? Ih, ih. E o Zungaripiteiro, gente, eu acho que é a criatura que tem mais dano. Ele é o Pteranodonte. De qualquer forma, conseguimos mais uma vitória. Vamos chegar para a Liga dos 10%? Agora eu acho que não, né? Precisava ganhar mais uma batalha, se eu não me engano. Mas assim, pessoal, eu acho que o evento não vai ser tão difícil, tá? Para quem não conseguiu, ó, consegui alguns troféus, não vai chegar nos 10. Mas para quem não conseguiu o Comp, recomendo, e não tenha o Chromaspinus principalmente, recomendo que jogue. Não vai ser aquela loucura, gente. Garanto para vocês, esse evento não vai ser aquela loucura lá que deixou todo mundo louco, né? Cara, eu estou empolgado. Como eu falei, eu já tenho esse cara, gente. Eu sei disso. Mas eu acho que vai valer a pena com certeza a gente conseguir ele. Fechado? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece do like. A gente se vê na próxima. Um forte abraço. Valeu. Tamo junto e... Olha! Caraca, quantos DNA. Valeu. Falou!